Tu conheces o rio Gravataí? Muita gente de Gravataí não conhece a beleza que eles têm no rio Gravataí. Nós sempre fazemos trabalhos de educação ambiental, trazemos escolas. Nós que moremos aqui, nós cuidamos do rio. E a cultura que a gente tem de uso do rio, é um dos rios mais ricos que tem no Rio Grande do Sul. Gravataí, um rio em minha vida. Neste domingo, oito da noite. Tchau, tchau.